Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o ensino da Bíblia, o estudo, a teologia. E tudo que eu ensino aqui, você encontra com riqueza de detalhes nos nossos módulos de teologia. Módulos são livros, como este que eu tenho em minhas mãos. Cada livro contém quatro matérias. Os exercícios, as atividades já estão tudo aqui dentro. As provinhas, você responde tudo. Pode responder à mão, pode ser digitado, como preferir. Realizando as atividades dos cinco módulos, olha, são cinco livros que vão chegar aí na sua casa. Cinco livros, cada livro quatro matérias, vinte matérias. Então, realizando as atividades das vinte matérias, você recebe também, aí na sua casa, o diploma. Olha aí a imagem do diploma. Recebe também histórico escolar, olha aí, constando as vinte matérias, as notas que você tirou. Bom, e no ato da matrícula, há um detalhe importante, é sem taxa de matrícula. E quando você faz a matrícula, você também pode solicitar a sua carteirinha de estudante. Com esta carteirinha, você tem desconto para comprar livros, desconto em eventos culturais. É uma bênção ter a carteirinha de estudante, tá bom? Lembrando que toda segunda-feira eu estou colocando para você uma aula de Bibliologia. Terça-feira, Teologia Sistemática, quarta-feira, História dos Hebreus, quinta-feira, História da Igreja, que é a matéria de hoje. E sexta-feira, Apologética, a matéria que ensina a mostrar com precisão a razão da nossa fé. Quando nós concluirmos estas matérias, aí eu vou começar a postar outras. Por exemplo, tem a Amarteologia, que é a Doutrina do Pecado, Soteriologia, Doutrina da Salvação, Escatologia, nós vamos aprender sobre a volta de Jesus, sobre as profecias. Estas matérias, elas entrarão na sequência, depois que concluirmos estas que eu estou postando agora, tá bom? Mas chega de moleza, vamos trabalhar? Na aula passada, nós aprendemos sobre Constantino. Lembra, no ano 313, ele fez um decreto, um edito, onde ele liberou a religião cristã. Não podia mais agora prender os cristãos, executar os cristãos, ok? Isso foi no ano 313, também chamado Edito de Milão, porque foi na cidade de Milão, tá bom? Então, vamos em frente hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre algumas controvérsias e concílios. Eu quero falar hoje de uma controvérsia que foi a maior controvérsia da história, ok? Ela aconteceu em Alexandria, Alexandria. E só foi resolvida essa controvérsia no ano 325, guarda aí ano 325 no concílio de Niteia, ou melhor, Nisseia. Leia aí no slide, concílio de Nisseia 325, tá? E o bispo é o bispo, ou melhor, presbírito, era presbítero na época, presbítero-ário, tá bom? Não presbítero-ário, não presbítero. E o que que essa heresia ensinava? Ensinava que Cristo foi criado, tá? Olha, esta é a doutrina fundamental das testemunhas de Jeová. Você sabia que as testemunhas de Jeová também não aceitam Jesus como Deus Todo-Poderoso? Elas ensinam que Jesus é um ser criado. E vamos ver como isso se deu? Então, veja, lembra que nós aprendemos sobre a Sepetua Ginta? A tradução dos 70, que foi a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, ok? Então, a igreja, nesse período, agora, está usando a tradução grega da Bíblia. Não está usando o hebraico. O hebraico está em desuso, ok? Então, a igreja, no Império Romano, agora ela é liberada e ela está usando a Sepetua Ginta. Por isso que eu dei essa aula. É aula de Bibliologia. Se você perdeu sobre a Sepetua Ginta, acesse aí o canal. Vai lá no playlist de Bibliologia e veja essa aula, que ela é importantíssima, tá? Muito bem. E o presbítero-ário, presbítero-ário, pegou a Bíblia e estava estudando. Uma pessoa muito inteligente, estudiosa. E ele abriu Provérbios 8 e 22. Provérbios 8 e 22. E o meu texto diz assim. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Então, Provérbios 8 e 22. Eu quero que você confira na sua Bíblia. Tem versão que vem escrito no lugar de possuiu, criou e não possuiu, tá? E aí que está todo o X da questão. Todo o X da questão. Então, veja. O Hário, lendo esse texto, ele diz. Olha, Provérbios 8, que fala da sabedoria, é uma referência a Jesus. Então, primeira conclusão que ele chegou. Que Provérbios 8, quando fala da sabedoria, está tratando de Jesus. Essa sabedoria é Jesus. Segundo a interpretação do Hário, do presbítero-ário, lá em Alexandria. Muito bem. Então, entendendo ele que essa sabedoria é Jesus, quando chega no 22, na Sepetua Ginta, na tradução que os rabinos fizeram para o grego, ao invés deles traduzirem como possuiu, eles traduziram como criou. Tá vendo? Traduziu como criou. Então, Hário entendendo que Provérbios 8 está se tratando de Jesus, e no 22 fala que criou, o Senhor me criou, então ele fala, tá vendo? Jesus é um ser criado. Tá vendo o problema de Hário? Ele não foi pesquisar nos originais, ele não foi ver nos manuscritos que estavam na língua hebraica, ele só viu no grego. E no grego, na Sepetua Ginta, colocaram o criou. Então, ele entendeu que Provérbios 8 era uma referência a Jesus. O capítulo falava da sabedoria, essa sabedoria é Jesus, e essa sabedoria foi criada. Mas aí tem um problema. Se a sabedoria foi criada, então significa que teve um tempo que Deus não teve sabedoria. Não tinha sabedoria. Já fica um problema aí. Então, o correto, na tradução, é possuiu. Mas ele não checou. Ele ficou no criou e começou a falar que Jesus era um ser criado. Criado antes de tudo, mas foi criado. Ok? E aí começou uma confusão entre os bispos. Lembra que nós aprendemos sobre os centros, os patriarcalos? Alexandria, Jerusalém, Antioquia da Síria, Constantinopla e Roma. Então, o que acontece? Para resolver a questão, foi feito um concílio. O que é concílio? É uma assembleia, uma reunião com todos os bispos da igreja, do Oriente, do Ocidente, todos reunidos. E a reunião, ela se deu na cidade de Niceia, no ano 325. No ano 325. Olha que interessante. E neste concílio, os bispos ali, discutindo a questão, foi provado, foi mostrado na Bíblia que Jesus é sim Deus Todo-Poderoso. Ali que vai sair, então, um credo, uma confissão de fé, chamado Credo de Atanásio, Confissão de Fé de Atanásio. Porque, segundo os historiadores, Atanásio foi quem redigiu o texto. Ok? Ele era tipo de um secretário. Ele não era bispo, mas participou do concílio. Então, esta confissão de fé, este credo de Atanásio, nós colocamos na Bíblia Apologética, com os apócrifos. Se você já recebeu a sua Bíblia aí, deixa eu ver que página que ele está aqui, para você procurar aí na sua Bíblia. A confissão de fé, o credo de Atanásio, é importantíssimo. É importantíssima essa confissão de fé. Está aqui, olha, Atanásio está na página 1475 da Bíblia Apologética, na parte aqui que tem o apêndice, tá? Então, se você já tem a sua Bíblia aí, você pode ver essa confissão de fé. E essa confissão de fé, ela vai mostrar tudo o que ele fala que é bíblico, que Jesus é sim, Deus é Todo-Poderoso. Daí a trindade. Por quê? Porque nós cremos em um único Deus. Essa é a definição de trindade, feita por Tertuliano, que viveu entre o ano 160, 220 e depois de Cristo. Então, o que é trindade? Nós cremos em um único Deus. Nós somos monoteístas, nós cremos em um único Deus. Mas nós encontramos na divindade três pessoas distintas. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então, nesse concílio foi aprovado esse credo, mas este credo, ele é 100% bíblico. Então, você lê aí na sua casa, vale a pena ler esta confissão de fé. Credo de Atanásio ou Niceno, porque foi na cidade de Nisseia, tá bom? Então, você fica para dever de casa, você examinar essa confissão de fé. Na Bíblia Apologética com Apócrifos, página 1475, ok? Página 1475, para você ler aí na sua casa. Aproveita e lê as outras que estão. Tem o credo primitivo, o credo dos apóstolos, ou de Cesareia, ou de Nisseia e o Niceno, tá bom? Dá uma olhada aí, que vale a pena. Na próxima aula, nós vamos continuar o nosso estudo e nós vamos ver outros concílios, tá? E como que a igreja vai se comportar a partir do momento em que ela tem liberdade. E o que vai acontecer com a expansão do Evangelho após o concílio, após o Edito de Constantino 313 e após este concílio no ano 325 d.C., tá bom? Olha, mais detalhes, inclusive estas informações, você encontra no meu site. O site do ICP, não falo meu, mas na verdade é o site do Instituto Cristão de Pesquisas. É o www.icp.com.br www.icp.com.br Lá também eu coloco as aulas por meio. Você entra no site e lá, clicando na aula, você vai para o meu canal no YouTube, ok? Esse canal que você está assistindo. E para adquirir o nosso material com desconto que pode chegar até 50%, é só enviar um e-mail para mim. Envie um e-mail e fala, olha, estou assistindo as aulas, estou achando interessante, legal, estou aprendendo e eu quero receber o material didático para fazer os exercícios, para ter o meu diploma. Então, envia um e-mail lá para mim no teologia.icp.com.br teologia.icp.com.br Ou WhatsApp, 21-986-22-3266 21-986-22-3266, ok? Dá um joinha aí, dá um likezinho, divulgue o nosso trabalho para seus amigos. Essa questão da trindade, se de repente tem um amigo testemunha de Jeová e fala, olha, meu professor está falando isso aqui, é isso aqui mesmo. Confere na história, tá bom? Busca aí no site, sites de busca sobre isso que eu estou falando. Vê se confere, ok? Tá bom? Estou indo embora. Forte abraço. E fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.